Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com o DJ Se ela dança Bom gente, voltamos com mais um vídeo Se gostou aí da dancinha, a dancinha foi bacana Já deu um indício De que vamos falar hoje O que vamos falar hoje, amor? Três músicas que marcaram a nossa adolescência Exatamente Hoje nós vamos falar três músicas Que marcaram a nossa adolescência Rapaz, eu me lembro que eu dançava demais essas músicas Eu só escutava, nunca gostei de dançar Até parece Nunca gostei E antes de começarmos o vídeo, aproveita e dá o like no vídeo Se inscreve no canal Dá uma força pra gente aí, a gente quer agradecer a todos que já se inscreveram Beleza? Roda a vinheta e vamos pro vídeo Bom, eu vou deixar primeiro A dama do canal falar Qual a primeira música que marcou A adolescência dela Bom, a música que marcou a minha adolescência Uma das Foi essa aí Que vai aparecer na sua telinha Caramba, amor Tu gostava de rebelde Eu amava rebelde Eu amava rebelde Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo, meu melhor amigo, né Por enquanto Rafael, né E te amava rebelde, amava Principalmente eu, né Ele era a Lupita Ai, cara Desculpa Você não me ter contado isso, né Ela tá acabando com a tua reputação aqui Ele se vestia de Lupita E eu de Anaí Meu Deus, eu era muito doido Na escola Na escola eu tinha Estoujo de rebelde Deixava de lanchar Pra comprar Posto de rebelde Identidade Eu usava identidade De rebelde E ela tá Tão doida Tão doida Que eu pegava uma agulha E tatuava o nome RBD No meu pulso Ainda bem que eu não te conhecia Esse tempo Vamos para a música 2 E vamos pra segunda música Que marcou a minha adolescência Foi essa aí Não, não, não Eu acho que eu vou parar esse vídeo por aqui Já tá ficando uma merda só esse vídeo Até hoje eu não sei cantar a letra Essa música é muita besteira Ainda bem que eu quero assim Que negacinho assim, ó Ah, é Que besteira Eu não gostava desse Vai roubar quem? O Ruja aí não dá não, hein Respeita a minha adolescência A banda é tão boa Que acabou Acabou a banda Só teve essa música Que eu me lembro Vamos para a música 3 E vamos para a Prometida Sim, sim, sim Esse amor é tão profundo Você é minha prometida Eu vou gritar pra todos Vem, vai, vamos Junte, meu Deus Que eu ia gostar dessa música Vamos para a terceira aí, ó Pode ser uma telinha pra vocês Eu não tenho mais nada Tem que respeitar É, fazer o que? Gostava é eu Gostava é meu Meu pai me dava todos os CDs que eu queria Oh meu Deus Que desperdício Agora vamos para as minhas músicas Agora tu vai ver o que é playlist, parceiro Isso aí que é playlist Segura aí Então rola aí a primeira música Que vai vir agora Caramba, eu não entendia nada do que tava falando Mas eu gostava ainda mais da batida da música Porque antigamente a gente ia pela batida Pelo som, tal Era o tal de 50 Cent Até hoje ele é reconhecido Diferente de algumas bandas que você escolheu Mas até hoje ele ainda tá cantando Tá fazendo show Eu gostava muito dessa música Me lembrava quando eu comecei a ir pra academia Treinava ouvindo essa música Aí fazia aqui ó Eu botava a música no fundo aqui Pois é, eu não cresci na linha Mas eu gostava Agora vamos para a música 2 Se é que se chama de música Quem não gosta desse Cara que canta demais e dança muito Cris Brown Cara, essa música aí me marcou bastante Até dancei essa música na escola Pra fazer um trabalho em inglês, acredito Pois é, eu dancei muito, cara Eu dançava muito Cris Brown E gostava muito Dos vídeos E das músicas Que ele colocava Na internet Eu ouvia bastante Cris Brown Inclusive até minha mãe gosta também Gosto pra tudo, né A gente tem que respeitar Lógico Não, a Cris Brown é referência Terceira música e última Graças a Deus Graças a Deus nada Minha playlist é maior que a tua Roda aí Ele fez essa música com parceria com o Neo E eu gostava muito dessa música Já ouviu essa música? Não E ela foi uma música que marcou muito a minha adolescência Então depois dessa playlist maravilhosa Sem contar que a minha ganhou de 10 A minha ganhou Vocês votem aqui embaixo Quem foi a melhor playlist A minha ou a dela? A minha Lógico que embaixo, ó Vai aparecer muitas pessoas comentando sobre rebeldes Quem não gostou de rebeldes? Ah, para com isso, rapaz Até a minha mãe gostava de rebeldes Sabe aquelas patricinhas de Beverly Hills Que gostava desse tipo de música? Então gente, comenta aqui embaixo Qual foi a música que mais marcou a sua adolescência E não se esqueça de se inscrever no canal Aqui embaixo é só clicar no botãozinho Inscrever-se Compartilha para a galera Para vocês se relembrarem dessas músicas Antigas, antigas, antigas Não se esqueça Curtam o vídeo Porque tem muita gente assistindo e não curtindo Nem se inscrevendo A gente se inscreve Toda vez que a gente colocar um vídeo novo aqui Vocês vão ver, rapaz Não custa nada E se esse vídeo tiver muito like Nós vamos trazer a parte 2 das músicas Que marcaram a nossa adolescência Beleza? Que ainda tem uma playlist enorme aí E a minha vai ganhar com certeza Não, a minha vai chamar mais atenção A minha Entendeu? A minha A minha A minha A minha Eu vou chamar Tchau Tchau